A Lua A Lira do Cantor e Serenata Reclama na janela a sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas do sonoro violão Confesso seresteiro a sua amada O que dentro lhe dita o coração Oh, linda imagem de mulher que me cedou Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos, és a luz És malandrinha, não precisas trabalhar A cor da minha bela namorada A Lua nos convida a passear Seus raios iluminam toda estrada Por onde nós devemos de passar A rua está de certa, oh bem querida Ouvir bem junto a mim o som do pinho E quando a madrugada já surgirá Os pompos voltarão para seus rios Oh, linda imagem de mulher que me cedou Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos, és a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Ouvir bem junto a mim o som do pinho Ouvir bem junto a mim o som do pinho Ouvir bem junto a mim o som do pinho